Olá, boa tarde. Vão ser assinadas daqui a pouco pelo presidente Michel Temer duas medidas provisórias em cerimônia no Palácio do Planalto. Uma delas cria a Agência Brasileira de Museus, Abram, e a outra é para estimular doações privadas para projetos de interesse público. Você acompanha todos os detalhes aqui na NBR. E quem tem mais informações ao vivo sobre esse assunto é a repórter Daniele Popov, que está lá no Palácio do Planalto e conta isso para a gente. Olá, Dani. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Bom, como você bem disse, daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto vai ser realizada essa cerimônia. A cerimônia é fechada, mas será realizada para o lançamento dessas duas medidas provisórias. Uma que prevê a criação da Agência Brasileira de Museus, Abram, e outra que prevê a doação de entidades privadas a entidades de interesse público, como é o caso do Museu Nacional do Rio de Janeiro, museu que foi atingido no último dia 2 de setembro por um incêndio que destruiu 90% de todo o acervo histórico, científico e também artístico. Bom, na semana passada, o ministro da Educação, Rocieli Soares, falou sobre a importância dos fundos patrimoniais que são previstos aí em uma dessas medidas provisórias. Essa nova configuração, segundo o ministro, com essa nova configuração vai ser possível aplicar os recursos diretamente para o museu. Ainda na semana passada, também, o ministro anunciou o repasse de 10 milhões de reais do MEC para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é quem administra o Museu Nacional, e esse dinheiro vai garantir, segundo o MEC, a segurança do patrimônio do museu. O BNDES também anunciou um edital que prevê 25 milhões de reais, também voltado para projetos que investam em modernização e segurança. Lembrando, né, Roberto, que entidades internacionais já anunciaram aí, já demonstraram interesse em ajudar na recuperação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em parte, né, do acervo, recuperar parte do acervo do que foi destruído, ou seja, na reestruturação do museu. Roberto, eu volto com vocês. Tá ótimo, Dani, obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E logo após o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, precisamente na manhã seguinte, os ministros da Cultura e da Educação visitaram o local destruído e anunciaram a liberação de 10 milhões de reais para a reconstrução do museu, a mais antiga instituição científica do Brasil. Os ministros da Cultura e da Educação acompanharam o trabalho das equipes no local e avaliaram a extensão dos danos. O ministro da Educação anunciou o repasse imediato de 10 milhões de reais para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pelo museu. Neste primeiro momento, 10 milhões de reais para garantir, em primeiro, a segurança do patrimônio, respeitado todo o processo, logicamente, de investigação das causas do incêndio, que precisa ser preservado e vai ser coordenado pela Polícia Federal, cujo superintendente participou conosco, o superintendente da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro, participou conosco dessa reunião. Respeitados esse processo, nós, emergencialmente, temos ações importantes de cercamento do local, de colocação de proteção para que não tenhamos desabamento. Esses recursos também já estão identificados e serão destinados, muito provavelmente, numa parceria que faremos com a Unesco, para que a contratação do projeto básico e do projeto executivo seja feita via Unesco. A terceira etapa desse processo, que vai acontecer posteriormente à conclusão do projeto executivo, é justamente a obra de recuperação. E aí a ideia é que, para a obra de recuperação, nós possamos contar com recursos tanto orçamentários quanto recursos de patrocinadores via Lei Rouanet. Finalmente, teremos uma quarta etapa, que deve acontecer em paralelo a esta terceira, talvez começando um pouco depois, que é justamente a etapa de reconstituição do acervo. Em nota, o presidente da República, Michel Temer, lamentou a tragédia. Também informou que articulou a criação de uma rede de apoio econômico para viabilizar a reconstrução do museu, com participação, entre outros, da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. O trabalho de perícia e investigação será conduzido por agentes da Polícia Federal, da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio. E o Ministério Público Federal pediu a abertura de inquérito para apurar as causas do desastre. O governo criou um comitê executivo para discutir as ações de recuperação do Museu Nacional. O grupo reúne diversos ministérios, a Unesco, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, empresários e entidades como o Instituto Brasileiro de Museus e o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E foram anunciadas medidas de apoio a projetos de preservação do patrimônio cultural brasileiro e também a elaboração da medida provisória que criará a Lei dos Fundos Patrimoniais. Dentre as medidas emergenciais para a preservação dos museus, está a assinatura de uma medida provisória para a criação dos fundos patrimoniais. Esses fundos seriam formados por um valor inicial, geralmente uma doação, que ficaria destinada à instituição cultural e os rendimentos do fundo seriam utilizados para financiar as atividades. O objetivo é garantir uma fonte de recursos para a manutenção dessas organizações em um longo prazo. Esses recursos já seriam utilizados na recuperação do Museu Nacional. A importância dessa legislação é que, ao fazermos a mobilização por busca de recursos, também teremos a condição de recebê-los sem qualquer limitação orçamentária, ou seja, com uma gestão muito mais moderna e focada naquilo para que se presta o próprio fundo patrimonial. Com esta legislação, então, poderemos criar o fundo patrimonial ligado ao Museu Nacional e, com isso, os recursos, desde já, serem colocados nesse fundo patrimonial que seria de grande importância, não só para o Museu Nacional, mas, enfim, também aproveitando para outras instituições. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, também anunciou um edital no valor de R$ 25 milhões para museus e instituições de pesquisas e cultura de todo o país. Para Diogo Oliveira, presidente do BNDES, os recursos vão poder ser usados em projetos de modernização e na segurança desses locais. Só no nível federal são mais de 500 museus catalogados e que demandariam, eventualmente, algum tipo de atenção nesse sentido. Essa ação visa exatamente prevenir e evitar que novos episódios da natureza, deste que ocorreu no Museu Nacional, venham a ocorrer. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, destacou que o Brasil receberá também apoio de técnicos da Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, que vão ajudar na recuperação e reconstrução do Museu Nacional. É possível, sim, empreender esforços para que, no menor prazo possível, nós possamos recuperar o edifício e possamos fazer, então, a recomposição também do acervo do museu. O que aí pode acontecer também, em paralelo às obras de reconstrução, é justamente a etapa de recomposição do acervo, de aquisição de novos acervos, enfim. E nós também empreenderemos uma campanha internacional, tanto para a doação, quanto, obviamente, também para a aquisição de acervos para o Museu Nacional. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro manifestou interesse em investir na recuperação do Museu Nacional. Nós vamos trabalhar, nós vamos poder captar recursos e nós vamos poder entregar ao Estado, a quem for designado, a obra pronta e o mais rápido possível. Ao se reunir com o Comitê Executivo, o presidente Michel Temer também lembrou a importância do envolvimento de toda a sociedade e da iniciativa privada na recuperação do acervo do Museu Nacional do Rio. E destacou que a medida provisória dos fundos patrimoniais também irá atuar na conservação permanente do patrimônio cultural brasileiro. Eu quero dizer que esta fórmula que nós estamos aqui anunciando seria por dois vetores. Um primeiro, a questão mais urgente agora do Museu Nacional. E o outro seria, com a criação de fundos especiais, a colaboração permanente para a manutenção desses museus, desse patrimônio histórico nacional. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações sobre a cerimônia em que o presidente Michel Temer vai assinar duas medidas provisórias. Uma delas para criar a Agência Brasileira de Museus, a BRAM, e a outra para estimular doações privadas para projetos de interesse público. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto